Quando erro avisto uma luz que vem lá de longe Penso logo que existo desse mundo, ninguém foge Quando às seis da tarde bate o sino da igreja O meu coração bate mais forte, traz-me a uma certa lexa E o Sabiana ganhou a lembrança da fazenda E um filhote de gato passeando, passando entre as pernas da gente O cão que late não morde o dono que o alimenta Andorinha no arvoreto, revoando contra o vento E os velhos na praça jogam tudo pra passar o tempo O tempo que se fecha lá longe, o vermelhão do pó da estrada Que vem forte às vezes à tarde, a tempestade então desaba Vem a lembrança de um tempo quando não havia tanta vaidade Tinha um tempo mais distante, que hoje em dia é só saudade Porque na cidade tudo agora anda muito diferente Até o rádio lá de casa já não pega Como antigamente Porque na cidade tudo agora anda muito diferente Até o rádio lá de casa já não pega Até o rádio lá de casa já não pega